Professores estaduais e trabalhadores em educação realizam hoje o primeiro dos três dias de paralisação decidida na Assembleia de sexta-feira passada. Movimento é nacional e pede piso único e nomeação de professores. Funcionários do Instituto Geral de Perícias fazem paralisação de dois dias por equiparação salarial com outras categorias do Estado. Obras de arte transformam o túnel da Conceição em Porto Alegre. Boa tarde. Os trabalhadores em educação do Estado começaram hoje uma paralisação de três dias em defesa do piso nacional como salário básico e da nomeação de professores concursados, entre outras reivindicações. Na quarta-feira, o CPR Sindicato vai realizar um ato público e uma greve por tempo indeterminado não está descartada. No Colégio Júlio de Castilhos, a maioria dos estudantes não compareceu para as aulas. Alguns professores estavam dispostos a trabalhar. Já no Protásio Alves, a adesão ao movimento, que é nacional organizado pela confederação que representa os profissionais do setor, chegou a 90%. A direção da escola informou que os dias de paralisação das atividades serão recuperados aos sábados. A orientação do governo do Estado do Balma é de que os pais levem os filhos às escolas, considerando que muitos professores podem optar por não aderir à paralisação. As direções devem garantir o acesso dos estudantes e dos profissionais de educação que desejarem trabalhar, além de reorganizar o calendário dos dias letivos. O Ministério da Educação publicou nesta segunda-feira, no Diário Oficial da União, uma portaria que define as regras para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudos dos Estudantes 2014. A prova será aplicada no dia 23 de novembro para estudantes de mais de 35 cursos. O INEP, responsável pelo exame, vai disponibilizar até 4 de junho as diretrizes para a prova. O ENAD avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação, ingressantes e concluintes, em relação aos conteúdos programáticos em que estão matriculados. O exame é obrigatório para os alunos selecionados e conduzição indispensável para a emissão do histórico escolar. E os funcionários do Instituto Geral de Perícias, o IGP, também paralisam hoje e amanhã as atividades. Os servidores reivindicam um plano para os salários e melhores condições de trabalho. A paralisação iniciada hoje será de 48 horas em 52 postos do IGP no Estado. Estão mobilizados peritos criminais, médicos legistas, fotógrafos criminalistas, auxiliares de perícia e papiloscopistas, que são os técnicos em impressões digitais. Eles buscam em conjunto melhorias no plano salarial. Em conformidade ao que já foi oferecido para os outros órgãos de segurança, segurança pública. Então, a Brigada Militar, Polícia Civil e SUSEP já tiveram, já receberam esse incremento salarial até 2018. E nós, o IGP, até então, não recebemos ainda nada, digamos assim, suficiente para as nossas reivindicações. Esta é a segunda paralisação dos profissionais neste ano. No dia 6 de março, eles pararam por 24 horas. A categoria também questiona as condições de trabalho após a interdição do prédio-sede. Existe um projeto grande da construção de um novo prédio. Esse prédio já tem um recurso liberado, só que isso aí vai levar dois anos. A gente sabe a perspectiva de dois anos. Ele deve começar no final do ano. E tem um processo de locação, que o IGP está providenciando, que é a locação de um prédio perto da Voluntários. Só que o que a gente tomou conhecimento, A gente sabe do empenho do IGP na locação desse prédio, mas tem, pelo que nós tomamos conhecimento, tem problemas que tem que ser feitas readaptações no prédio, tem que ser feita algumas obras. E isso que a gente está sentindo que está demorando. A direção do IGP está avaliando quais setores foram afetados em as reivindicações das cinco categorias. Só depois, os restores do Instituto vão se pronunciar. Veja, depois do intervalo, terapia com animais e estimação ajuda no tratamento de crianças com necessidades especiais. E também. Grafiteiros transformam o túnel da Conceição, na capital, em espaço de arte.